Faltam seis dias para acabar a eleição 2024. Boa parte da eleição 2024 já acabou, na verdade, porque a gente vai ter segundo turno em 50 cidades, tem 5.590, 70 municípios no Brasil, então a eleição já acabou, ela já tem uma cara. Claro que faltam cidades muito importantes, capitais muito importantes, a gente acompanha as capitais com interesse, mas a força política já está definida, o tamanho mais ou menos dos partidos já está definido, é evidente. Se o MDB passa a comandar São Paulo, mantém a eleição de São Paulo, mantém o controle de São Paulo, são mais seis milhões de eleitores, sete milhões, sei lá quantos milhões de eleitores tem em São Paulo. Se o PSOL ganhar a eleição, imagina, o PSOL vai ter oito milhões de eleitores na lista dele, não é uma coisa, é uma brincadeira. Hoje está muito mais para o Nunes, sabe-se lá o que o Guilherme Boulos tem que fazer nos poucos dias que faltam para poder virar esse jogo. O que eu queria falar é que ontem a gente fez o último ban de eleições na TV Bandeirantes analisando a eleição e estava o Schiller, o Mitre naturalmente, a gente conversava com eles, eu e a Thaís Freitas, para entender qual é a cara dessa eleição, toda eleição tem uma cara. É evidente que a gente precisa fazer uma diferenciação importante. Quando é uma eleição presidencial, todos os brasileiros votam numa pessoa só. Então você pode falar qual é o recado das urnas. O Brasil quis o Lula em 2022, o Brasil quis o Bolsonaro em 2018. É evidente que uma parte do Brasil quis o Bolsonaro em 2018, uma parte do Brasil quis o Haddad em 2018, não podemos desprezar a quantidade de pessoas que quiseram o Haddad, dá mais de 45%, 48% dos brasileiros que quiseram o Haddad, mas a maioria quis o Bolsonaro em 2018 e depois preferiu o Lula em 2022. Isso sim, você pode dizer qual é o recado das urnas, porque você pode até dizer no singular o recado das urnas. Quando você tem uma eleição estadual, aí você já tem 27 realidades e as realidades são diferentes. De repente, uma eleição em que você tem muita reeleição, mas o quadro é de centro-esquerda na maioria e você tem vitória da centro-esquerda, você vai dizer que venceu a reeleição ou venceu a centro-esquerda. Então é muito diferente uma coisa e outra. Nessa eleição que a gente tem agora, é uma eleição municipal, 5.569 municípios, o Distrito Federal não tem eleição lá, então você tem nos 26 estados, 5.568, sei lá, nove municípios. Essa eleição tem uma característica que foi muito comentada ontem. A primeira é uma eleição marcada pela normalidade. Se a gente voltar no tempo, a gente tem que voltar muito tempo para entrar numa eleição que não tenha tido confusão. A eleição passada foi a eleição da pandemia. Depois você teve a eleição da crise econômica da Dilma, quando você volta para 16. Quando você volta para 12, foi a eleição em que o Supremo julgava os recursos do mensalão. Então é toda eleição marcada por uma carga muito forte. Essa eleição da normalidade, ponto levantado pelo Schiller ontem, que é importante. Quando você tem uma eleição marcada pela normalidade e não tem um fato gerador muito grande, muito forte, as coisas não são puxadas por um ponto central que às vezes distorce o contexto geral. Primeiro, normalidade. Segundo, equilíbrio econômico. O Brasil tem uma série de desafios econômicos, toda hora a gente fala deles aqui, a dívida pública que cresce, uma série de problemas que a gente tem e que pode comprometer a nossa economia mais vida real. Hoje, taxa de desemprego mais baixa do que antes, taxa de crescimento, ainda que seja a nossa mediocridade, mas um número que para o Brasil é um número bom e isso dá uma certa tranquilidade. Ou seja, não tem uma irritação econômica. As pessoas não estão irritadas com a realidade econômica. Elas lamentam, reclamam, como é normal. Então, se você tem normalidade política e você tem uma normalidade econômica, o que normalmente acontece? É uma eleição em que você tem uma taxa de reeleição mais alta. Então, você tem realmente uma marca da reeleição. Então, todos aqueles que tentam ocupar o lugar do prefeito, eles já saem em desvantagem grandes, o que não é uma tradição brasileira, porque você tem reeleições, você tem eleições em que você teve mudanças grandes, a eleição própria de mudança, mas nesse caso não é. Então, você tem um alto índice de reeleição. Aí, quando surge, eu me lembro que o José Luiz da Atena, numa das entrevistas que ele deu, quando ele saiu candidato, não quando ele saiu candidato, porque quando ele saiu candidato ele estava com uma taxa de intenção de votos, fruto do conhecimento pessoal e tal, bem elevado. Mas quando ele saiu com um número que estava um pouco mais baixo do que ele gostaria, perguntaram para ele o que ele estava achando, ele falou, eu escolhi a eleição errada. Eu escolhi a eleição errada. Não é uma frase sem sentido, não é uma frase com sentido. É uma eleição em que o eleitor escolheu os políticos, então assim, é uma eleição de reeleição? É. Mas e se não for, quem é que vai para o segundo turno com o prefeito? Um outro político. Eu só quero gente normal, eu só quero político, eu não quero gente de fora, eu não quero... Não teve lugar nessa eleição, até o momento, se tiver, vai ser um feito, uma coisa inesperada, não teve lugar para o outsider. Até agora o outsider não se fez presente. Não tem um João Dória. Não tem um João Dória. Aquele que poderia ser um João Dória radicalizado ficou pelo caminho. não dá para dizer que o Pablo Massal é sequer, a gente já falou disso aqui, fenômeno político ele não é. Definitivamente ele não é, porque fenômeno político que não ganha não é fenômeno. Fenômeno eleitoral também não é, porque ele não teve voto suficiente para ir para o segundo turno, ao menos. Ele pode ser um fenômeno que o tempo vai mostrar que se sair candidato para o governo do Estado ou para o presidente da República, pode impressionar. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia, mas o fato é que também não teve lugar para ele. Não aceitaram ele no segundo turno. Colocaram o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes no caso de São Paulo. Aqueles que eram mais admirados, os que se reelejam, não teve nenhum, não teve caso de prefeito em cidade que tem segundo turno, em que o opositor ganhou no primeiro turno. Quem ganhou foi o prefeito que ganhou em primeiro turno, quando houve vitória em primeiro turno. Isso é uma coisa muito curiosa. Pode ser uma série de coisas, como eu falei, mudança no ambiente político de normalidade, mudança no ambiente econômico de normalidade, mas pode ser também uma mudança na cabeça do eleitor, porque o eleitor está votando já há um tempão. O Brasil tem um déficit eleitoral importante, foram os 20 anos de regime militar, mas o eleitor já vota há um tempo razoável para prefeito. E ele já está mais vacinado. Então, quando vem, vou fazer algo muito diferente, o eleitor fala, putz, não vai, meu. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então, o eleitor está mais desconfiado. O eleitor não aceita essas promessas muito inovadoras, que nem são inovadoras. O camarada, para entrar, tenta sugerir que quem faz está fazendo tudo errado e que ele pode fazer de uma forma muito diferente. E o eleitor começa a falar, meu, não pode, não vai fazer. Quer dizer, qual é a maneira de melhorar, por exemplo, o sistema de poda na cidade de São Paulo? Ou o cara pega uma planilha e um estudo técnico da universidade, não sei das quantas, e começa a explicar por A mais B como é que ele vai mudar o sistema de poda e vai todo mundo dormir. Ou ele simplesmente fica, como fica o Guilherme Boulos, esculhambando o prefeito, criticando o sistema de poda e dizendo, o que ele vai fazer? Vou melhorar o sistema de poda. E isso você ouve em todos os casos em que o prefeito e tem um cara da oposição. Então, assim, a saúde no teu município, como está? Está ruim. O que você vai fazer? Melhorar. A saúde, a educação está ruim. O que você vai fazer? Melhorar. Pô, mas aí o eleitor olha e fala, meu, é claro que ele tem que falar que vai melhorar. Você dá bronca no teu filho, ele fala, ô pai, tá, e o que você vai fazer a respeito? Eu vou melhorar. Pô, é a mesma coisa. Dali a 15 dias, um mês, dois meses, você está falando a mesma coisa de novo e ele está falando que vai melhorar. Então, só para pontuar que esse pacote todo de normalidade econômica, normalidade política, eleitor mais desconfiado, mais vivido, está tirando aquela capacidade que os políticos têm, talvez, é uma hipótese, de manipular na base do gogó, só no sapatinho. Não tem espaço para isso. E talvez por isso o Marçal tenha ficado pelo caminho. Talvez por isso não tenha havido um fenômeno extraordinário, um outsider e tal. Você vê, o outsider da eleição americana é o mesmo outsider da outra eleição que já foi presidente, nem outsider ele é mais. O Donald Trump foi um outsider, agora ele é o cara de dentro. O Bolsonaro era o outsider da eleição, hoje ele é establishment, ele é um personagem da política, como o Lula, que em algum momento também foi um outsider quando ele veio do movimento sindical. Quem é que surgiu de grande líder espantoso de fora da política para dentro são os personagens centrais. Os partidos têm um poder extraordinário, os presidentes de partido têm um poder extraordinário, os partidos centro-direita mandando para caramba, a verba institucionalizada mandando para caramba, ou seja, tudo funcionando conforme o regulamento. Essa talvez seja a cara dessa eleição. Vamos ver se domingo prega alguma peça na gente, alguma novidade que mude essa avaliação. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.